Olá pessoal, Agro Guerreiro, mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, um pouco de frio aqui, estou em Ipiu, no estado de São Paulo. Vou esquentar um pouco o trator, vou lá no outro sítio, esse dia não tem muito serviço, mas vou dar uma volta com ele lá, sem implemento, sem nada, só para realmente esquentar a máquina. Isso aí, segue o vídeo aí, vamos lá. Eu coloquei um diesel ruim esses dias aí, e tinha muita água, tinha trocado de poço, de abastecimento. Essa fumaça que está dele aí é do resto do diesel, aí esgotamos com um pouco do sistema, aí eu vou ter que dar uma volta para eliminar o restante do sistema aí. Aí está aí o bruto, está um pouco frio também, né? Ele solta um pouco de fumaça quando liga, mas aí é do diesel. Já troquei de poço, esgotei o tanque, tem que jogar o diesel fora. Infelizmente, se pagar caro no diesel, ainda os caras colocam água, né? Vamos lá. Daqui até no outro sítio é mais ou menos um quilômetro e meio. Tenho três sítios aqui em Ibiúna, no estado de São Paulo. E mais um que eu arrendo, trabalho então em quatro sítios. Um pouco de fumaça ainda, mas está eliminando o sistema. É só andar que ela vai sair. É do diesel ruim que eu estava falando, né? Aqui nós plantamos os brócones. No outro eu tenho o coentro. Plantei aveia na parte de cima para o outro sítio. Só para manter. Aí é inverno, né? No inverno nós não plantamos muita hortaliça, não. Tenho dois portões aqui de saída. Mas neles daqui eu vou... Passa, né? O escapamento quase bate ali. Aí passa. Para quem não conhece o canal, esse é o Márcio Ferguson 95X. Três marchas à frente na cíclus. Três marchas à frente na reduzida. E duas marchas a ré, né? Uma cíclus reduzida também. Então é três marchas esse criador. Segundo o seguidor aí do canal, deve ser anos 70, por aí. Mas, pelo que eu vi na internet, eu não achei o número desse... O ano desse trator no chassi. Pelo que eu vi na internet, acima de 78 foi fabricado no Brasil, né? O restante era importado. Anos 78. Esse bloco é feito no Brasil, então eu fiquei nessa dúvida aí. Mas também não achei o ano no bloco. Quem subir aí, manda a localização correta. O seguidor falou aí, mas o meu não tá batendo, não. Eu acho que é nacional ainda. Será que ele é três alavancas, né? Normalmente o nacional é quatro alavancas. Quatro marchas. O que é isso? Tchau, tchau. Choveu muito aqui. Graças a Deus. 58 milímetros. Hoje é dia 12 de julho de 2024. Estou em Ibiúna. Próximo a São Paulo. Chuva abençoada. Aqui a terra é vermelha. Quase igual do sul do país. Muito boa terra aqui. A cidade é um caixão. Já zumindest 15 milímetros. Quase igual. Aqui entra as 효ções. Quase igual. Quase往隙 de Ras. Aqui está as mudanças. A hectare dos mortos. Quase igual. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maravilha, né? Aveia. Isso pra correção da terra, do solo, é muito boa. Igual eu falei ali no vídeo, né? Terra vermelha aqui. Parece do sul do país, né? Terra vermelha, roxa lá no Paraná. Muito bom aqui. Estou em Ibiúna, né? Estado de São Paulo. Normalmente o Estado de São Paulo tem uma terra, eu creio, né? Pelo que eu já vi, mais branca, né? Mas aqui onde eu estou, nessa região, é mais terra vermelha e preta. Muito bom a região. Aqui eu plantei dois anos milho. E agora, plantei a aveia e depois vai ser hortaliças. Essa é a parte de cima do sítio. E a visão é espetacular. Vim com o trator mais pra dar uma limpada no sistema mesmo. Igual eu falei do dízio, né? Porque é um dízio aí que não era muito bom, não. Caro e cheio de água. A visão. Espetacular, né? Nesse sentido aqui é só um rock. As montanhas mais... Um azul mais claro lá no fundo. São Rock, São Paulo. Essa aí se arruma aqui mais ou menos Sorocaba. Aqui pra direita. Região de registro. Aqui tá o bruto. Tá sujo. Tem que dar uma lavada nele. Uma sem ferguição. Essa é a novela do dízio aí. Coloquei um dízio que não era muito bom. Acho que todo mundo já passou por isso na vida, né? Quem tem veículo a dízio. Paga caro e dízio com água. Aí tirei, esgotei o tanque, né? Mas sempre fica um pouquinho no sistema, né? Nas mangueiras. Aí tô dando uma volta aqui pra eliminar isso. Mas já melhorou. 95X, Mastery Ferguson. Aqui, né? Olha o coentro subindo. Essa parte é terra preta, né? Hoje deu 14 dias de plantado esse coentro. Ficou bom, nasceu bem. Essa parte de baixo aqui, esperava vir um mato pra depois plantar. Ele tá vindo aqui. Mas onde molhou mais, ele já saiu. Eu vi do meio pra lá que já tinha nascido. Por longe ali, se tivesse bico lá. Aí você pode ver aqui. É, aqui faltou água. Aqui já nasceu, ó. Onde pegou mais água, né? 14 dias hoje, hein? Olha aqui. É. Já tá arrebentando a terra. Ela fez a mãe natureza, né? É. Natureza é a natureza, né? Campeão. A parte de baixo, deixa o mato vir. Depois a gente passa o veneno. Depois, defensivo, agrícola, né? Plantar por último. Será que ela é melhor do que a de gasolina? Aquela costal? É que é barato, né? É bom, né? O freio aqui é no pé. O freio de mão é no pé. O carro se diz freio de mão, né? Estacionado. Vou colocar outro relógio dele que tá faltando aqui. Os outros dois. Tá onde? Tá lá embaixo, Paulo? Hã? Ah, lá. Hã? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.